O presidente Tutimé Zairan assinou nesta quinta-feira o edital do processo seletivo simplificado que vai selecionar profissionais das áreas de psicologia, pedagogia e assistência social para a formação de nove equipes multidisciplinares que deverão atuar em todo o estado Cada equipe vai atender aquela cidade polo e as cidades circo-vizinhas Atender numa área que nós tínhamos uma carência histórica que é a área de parecer multidisciplinar porque muitos processos só podem ser julgados com a obtenção desse parecer Segundo o juiz José Miranda, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos, o Nupemec A contratação será por um período de dois anos com um salário de R$ 2.000 As inscrições, segundo ele, podem ser feitas do dia 10 a 19 de junho na sala Lilás do Tribunal de Justiça Os critérios são currículo e entrevista As inscrições ocorrerão de 10 a 19 de junho A inscrição é presencial, a pessoa tem que comparecer no TJ Informar para qual local está se inscrevendo porque são várias cidades e pode se inscrever para um local E quando voltarmos do recesso, porque é de 20 e começa o recesso nós faremos a conferência dos documentos As pessoas que estiverem com a documentação ok e que preencherem os requisitos do edital, porque existem requisitos serão chamadas para entrevista Então, em todo momento, vamos lá O que é isso?